A CIDADE NO BRASIL 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 A live começa às 9 E o sorteio vai ser durante a live Obviamente eu não vou dizer a hora do sorteio Você tem que estar curtindo a live Você tem que estar acompanhando a live Para ser agraciado Com essa aqui Muito obrigado para todo mundo que estiver participando É, mas eu tenho que ficar acompanhando a live? Sim, você tem que ficar acompanhando a live Porque essa aqui foi cedida para a gente Para sortear Para os fãs do canal E não... Então você tem que ficar assistindo sim O Codex durante a live Enquanto a gente conversa Dia 20 de outubro, domingo A partir das 9 Sorteio de uma Kid Hearthstone Para vocês Muito obrigado E aguardo vocês na live